Música Oi gente, estamos aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 25 de maio, estamos aqui na festa do Senhor de Matosinhos, ela dura aí, eu acho que um mês por aí E tem várias coisas diferentes, várias coisas assim, artesanais e comidas típicas E tem brinquedos e outras coisas legais também E eu vou tentar mostrar tudinho pra vocês Gente, eu tô com muita vontade de comer churros Olha aqueles churros ali, Jesus Cristo Música Música Gente, eu quero jogar isso pra ganhar bonecas Olha ali, tem umas gaviotas Ah não, tem uns bichos muito loucos Ai que legal, olha aqueles tubarones Música 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 Olha que legal! Olha os brinquedos mais radicais! Ai, tadinho! Tá muito medo! Quero ir todos! Tá louco, olha isso, cara! Olha ali, olha ali! Aqui é pra alguém vomitar em cima de nós! Olha isso aí, passa muito mal! Eu tô mudando de velho! Tô vindo as carinhas! Não legal, olha aqui! Tá legal! Eu não quero ver o cara deles! Eu vou gostar! Gente, tem uns brinquedos aqui muito loucos! E com certeza eu quero ir! Agora o Gabi tá mudando de ideia! Não sabe se vai ir, se não vai! Porque a gente consegue enxergar eles lá de casa! E aqui parecem bem piores! Vem e tal! Se não tem muita proteção! Não sabemos se é uma boa ideia! Vamos começar com esse aqui! Vamos começar com esse aqui mais inglês! E também vai começar com esse aqui! Vamos! Vamos lá! 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 O que é isso? Oi pessoal, hoje é dia 26 e nós voltamos aqui na festa do Senhor de Matosinhos Estamos aqui bem perto de casa, indo em direção à festa Porque a gente quer ver se experimenta uma bebida lá que tem aqui Tem um quiosque de bebidas que tem lá no Brasil Vamos ver se é diferente, se é legal Vou mostrar para vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? lima, ingênio tônico poncha da madeira chate será que é bom essa poncha da madeira? morangão com encorbeirão será que é bom? acho que pode ser de maracujá aqui estou falando vou perguntar para ele o que é mais doce mostra aí estou com medo de filmar e cair tudo olha o que nós pedimos a gente pediu esse como é que é? coquetel de maracujá deixa eu provar aqui essa luz aqui é bom? é bom o sal está bem em maracujá e está bem docinho eu pedi para ele fazer docinho eu achei que ia sair muito hortelã, mas até que não bom gente, a gente vai tomar agora porque fica meio difícil tomar e filmar ao mesmo tempo e aí se tiver mais alguma coisa legal eu mostro para vocês cadê o sorvete? teve uma senhorinha bem simpática que disse assim ai não, sorvetinho, sorvetinho e a gente resolveu aceitar mostrei, mano e esse sorvete é de chiclete e chantilly, olha para lá acho que é chiclete e chantilly vamos provar deixa eu provar humm, que bonitinho humm, é bem suave bem suavezinho vai amor, está equipado aí tem gostei alguma coisa que horas são agora? já está, tipo, muito vazio agora meia noite já corta isso falta uns minutinhos ainda mas a gente está sendo aquelas pessoas que passou tão louco para ir embora e a gente está aqui ainda é um diazinho que vem aqui vai parecer muito a senhora é muito simpática vou mandar o problema a ver a gente não ia comprar sorvete agora mas como a senhorinha foi tão simpática a gente ama muito legal vocês estão conseguindo ver que ontem no vídeo de ontem eu mostrei e estava, tipo, mega lotado aqui e hoje não tem, quer dizer porque a gente está tarde aqui também, né é teoricamente já está quase fechando porque acho que fecha meia noite é 15 para meia noite então vamos ver o que a gente vai poder fazer agora se bem que a festa é o mês inteiro então a gente vai poder aproveitar ainda só temos que nos programar a gente vai ter que ir embora a gente vai ter que ir embora Agora tá bem mais tranquilo de caminhar por aqui, gente. Olhem aqui, ó. Carrinho de bate-bate. E a gente quer ir com certeza. Gente, eu vou provar agora uma vodka preta que eu nunca vi no Brasil, ó. É tipo um brinque, só que ele tem vodka preta. Tem um gostinho de tutti-frutti. Eu não sei se é da vodka ou se eles botaram uma coisa a mais pra cá. Gente, nós pedimos agora um cachorro quente nessas barraquinhas aqui. E eu vou mostrar pra vocês o nosso cachorro quente. Nossa. 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 Nowa vida. Nossa. Abre. 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 Legenda Adriana Zanotto